A coluna do Reinaldo, recomendo super, ele publicou agora pela manhã Estupidez de Marçal vira ameaça à hegemonia da estupidez dos bolsonaros E é curioso porque essa tua análise, o Reinaldo, ela até vem antes até de mais um episódio Dessa troca e dessas trocas aí entre os dois lados Que com certeza tem coisas por trás Mandei bem nessa, né? Antecipou, né? E é muito forte isso, né? Porque, olha, vem acontecendo há um tempo, só para a gente trazer aqui a novela para a nossa audiência Ah, Marçal é o candidato do Bolsonaro Ah, ele diz que é, mas não é o oficial Mas, na verdade, os bolsonaristas estão com ele Esse é o discurso que fica Mas o oficial é Ricardo Nunes Aí o Bolsonaro faz um vídeo e fala Ah, o Ricardo Nunes não é nosso candidato dos sonhos O Marçal é um cara... Aí depois ele publicamente, numa entrevista mais oficial Não, o nosso candidato é esse Aí pelas redes sociais coloca uma coisa, coloca outra Tem um monte de coisinha aí acontecendo Ontem, forte, foi o vídeo do Eduardo Bolsonaro Fazendo essas acusações a Pablo Marçal Aos crimes que pesam contra ele Isso deixou aí Marçal um pouco incomodado Mas aí ele faz uma resposta pública a ele nas redes sociais E diz Ah, pode deixar os comunistas comigo Que eu vou dar um jeito neles Você que vai ser nosso senador Pra cima, irmão Dando até uma puxadinha de saco aí em Eduardo Bolsonaro Mas aí hoje, mais tarde também, agora há pouco inclusive Teve uma coisa curiosa Bolsonaro todos os dias ali quase vai nas redes sociais E publica feitos do governo dele É sempre muito estranho tudo isso Mas ele coloca lá feitos do governo dele Como se estivesse ainda sendo presidente da república Prestando conta, enfim Propaganda dele, coloca lá Pablo Marçal foi na sequência e comentou É isso aí, capitão Pra cima, capitão Como você disse Eles vão sentir saudade de nós Escreveu o Pablo Marçal Querendo ser o fofo ali No comentário de Bolsonaro Aí Bolsonaro Irônico escreve Nós? Um abraço Só que aí a coisa começa a ficar mais quente Porque aí o Pablo Marçal começou a falar Poxa, eu entrei pra lista dos investigados da Polícia Federal Por te ajudar Se não existe o nós Seja mais claro Disse Marçal ao Bolsonaro E ele falou assim Nós nos curvaremos A comunistas nas eleições municipais E se o capitão quiser me tirar de nós Ele falou Se o capitão quiser me tirar de nós Quer dizer, me considera do teu time Então me devolve Me devolve os 100 mil reais Que foram depositados na sua campanha E deposita na minha campanha pra prefeito E aí, tio rei? O que você achou aí dessa cobrança De Pablo Marçal ao Bolsonaro? Me devolve os 100 mil Rasgue as minhas cartas E não me procure mais Assim será melhor, meu bem O rato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto com teu novo rapaz Gente, a música é perfeita Devolva-me, seja feliz Junto com o seu novo rapaz O Ricardo Nunes Música da Lilia, do Lene Lilian Gravada magnificamente Espetacularmente Pela minha querida amiga Diana Calcanhoto Manda um beijo Espero que veja esse programa também É uma das coisas mais encantadoras Que ela já fez Essa reinterpretação Porque o gênio faz isso Pega uma coisa aparentemente Simples e tal Recoloca num contexto E relê tudo Dá vontade de ficar falando De coisas boas Como a Adriana Calcanhoto Mas vamos falar de coisas más Olha só Olha aqui Eu escrevi esse testão Hoje Às vezes eu penso que os leitores Quando começam meu texto Falam Ah, meu Deus Vai ter 12 mil toques É, gente Eu adoro escrever Então vai longe O negócio é o seguinte, Fabíola O bolsonarismo Com alguma frequência Se diz assim Existe o bolsonarismo Ou melhor Existe o lulismo E existe o seu duplo negativo O seu duplo invertido Que é o bolsonarismo Né E dessa impressão errada E dessa inverdade Nasce a tese da tal Da polarização Que eu considero Uma das coisas mais estúpidas Que triunfa no Brasil E que essa coisa de polarização Tornou refém O jornalismo Um refém conceitual Dessa coisa de polarização E isso condiciona Todas as análises Polarização Vem de polo É óbvio Demais Para destacar Mas é importante O Bolsonaro É um polo De extrema direita Mas o Lula Não é um polo De extrema esquerda O governo De extrema esquerda Tem MDB PP Republicanos PSD O DEM União Brasil Chama hoje Esse é o governo De extrema esquerda O arcabouço fiscal De extrema esquerda A busca do déficit zero De extrema esquerda Não Então O plano De incentivo De mais de 300 bilhões Para a indústria De extrema esquerda O plano safra De extrema esquerda Nós temos um governo De centro Em muitos aspectos De centro-direita Preocupado Com Reparação Dos extremos Da miséria É isso que nós temos Nós não temos Um governo De extrema esquerda Portanto não existe A polarização Com Lula Lula é outra coisa Lula é outra coisa O PT é outra coisa O bolsonarismo Não é um petismo Do outro lado O bolsonarismo É uma mobilização De ódios De rancores É um movimento Puramente reativo Ele não tem nada De afirmativo Ele tem tudo De negativo De negação Daquilo que não quer Então eu não quero A ascensão Das mulheres Como Como Ação política Não As mulheres Respeitamos Direitos iguais E tal Como na prática Os direitos Não são iguais É preciso Que exista O feminismo Para fazer A equação Política Dessa desigualdade Certo Porque na lei Ela existe Não existe lei Falando Mulher Fica em casa Cozinhando Não trabalha Só cuida de filho E tal E quando o fofo Chega em casa Ele sente e fala Amor Traz uma cerveja Para mim Ela vai lá Trabalha Não existe isso Nem Não está escrito Que a mulher Não pode Ela trabalha fora Ele trabalha fora Mas quando chega em casa É ela que fica na cozinha O que é o feminismo O feminismo É uma leitura Política Dessa desigualdade Que se abriga Na igualdade Da lei E portanto É um movimento Afirmativo De direitos E o bolsonarismo É reativo A isso que é O feminismo Em relação aos negros O bolsonarismo É reativo As movimentos Afirmativos Do direito Dos negros Que no papel Existe Existe uma lei Inclusive Que pune A discriminação Racial Etc No entanto A discriminação Racial Está na desigualdade Salarial A discriminação Racial Está no lugar Onde as pessoas Moram Quem é que mora Na periferia A desigualdade Racial Está nas cadeias A desigualdade Racial Está no número De mortos Por homicídio E portanto Uma sociedade Democrática Moderna É preciso Que você tenha Um movimento Afirmativo Dos negros Para que a igualdade Que existe Na constituição Se concretize De fato E aí É preciso Que você tenha Inclusive Algumas medidas Que são De desigualdade Afirmativa Para corrigir Essas desigualdades A mesma coisa Em relação A homossexuais Trans Etc Enfim As camadas E os Subalternizadas Do país Que buscam Se afirmar Politicamente E é o bolsonarismo O bolsonarismo É um não A tudo isso É uma reação A tudo isso E uma reação Violenta Porque junto Com essa reação Vêm outras coisas Como por exemplo O que eles pretendem Ser a universalização Do porte de arma A violência policial Porque tudo isso Viria a resgatar Aquela sociedade Do passado Que teria sido boa Que nunca existiu É isso o bolsonarismo O bolsonarismo Insisto Não é um conjunto De coisas afirmativas Ele é um conjunto De coisas negativas E o bolsonarismo Ele É digamos O líder Carismático Para os que gostam Desse movimento Só que o que o Pablo Marçal Demonstra O Pablo Marçal Demonstra Que ele é Que Bolsonaro É substituível Você não precisa De um Bolsonaro Qualquer um Falando as barbaridades Que o Bolsonaro Fala Porque é muito importante Que a gente lembre Que o Pablo Marçal Está falando As barbaridades Que o Bolsonaro Sempre falou Só que ele o faz Por passos De personalidade Por vinculações Que eu sei lá Quais são Boas não parecem ser Ele o faz Sem pedir muita licença Né? Ele chega Ele chega e diz Dá licença Quero sentar na janela A famosa Sentar na janelinha O famoso Sentar na janelinha O vídeo Do Eduardo Bolsonaro Que ele publicou ontem Ele conta lá Uma história Que ele tinha um programa Entrevistou o Pablo Marçal O Pablo Marçal Ele dá a entender Que o Pablo Marçal Falou mal do comunismo E do marxismo Eu imagino Pablo Marçal Com a bibliografia Que certamente tem Não é? É a quantidade De palavras Que ele emprega Em sentido impróprio Eu vi isso No debate da Band Ele não conhece O sentido De um monte De palavras Ele é de uma Ignorância profunda Como aliás Costumam ser Essas pessoas Imagina discutindo Marxismo com o Eduardo Ele teria falado mal Do marxismo Depois ele teria ligado Para o Eduardo Pedido para retirar Essa parte Aí o Eduardo Conta isso Nesse vídeo Sugerindo Que o Pablo Marçal Tivesse No passado Tenha tido Alguma simpatia Pelas esquerdas Então vamos lá Eduardo começa A descaracterizar A criticar O Marçal Sugerindo Algum viés de esquerda No Marçal Olha Olha O delírio E aí diz Que o Marçal Não fez as escolhas Certas Não era certa Porque agora sim Ficar combatendo a esquerda Mas e o Ramaz E aí vai falando De coisas Mas chega ao ponto O ponto principal Da fala do Eduardo Está no seguinte Eu até transcrevi o trecho No meu artigo Ele diz Olha aqui Evocando Olavo de Carvalho Nem existe direita no Brasil Existe Jair Bolsonaro E muita gente joga pedra no Jair Bolsonaro Aí ele diz Nem eu Falo certas coisas Que Bolsonaro fala Porque eu preciso comer Muito arroz e feijão Para isso O que ele está falando Para o Pablo Marçal É você é um intruso Na nossa história Porque você não chega Apenas como um subordinado Das nossas causas Você ousa ter uma interpretação própria Em benefício pessoal Sem a necessária autorização Do capitão Em nossa Você usa Usar o nosso nome Para essas coisas E nós não queremos Lembre-se E atenção Presta atenção Para o paralelo Que eu estou fazendo Mas lembre-se O que eles fizeram Com a Joyce Hassel Comparando conteúdos De Joyce Com o Pablo Necessariamente Não que lá no auge Ela não tenha dito Coisas parecidas Não é isso Mas eu só estou dizendo Que a Joyce Ousou Ter uma O seu O seu próprio espaço No bolsonarismo Já tinha um problema Era mulher Já não cheirava muito bem Para eles E até Num dado momento Eu diria A Joyce Fez opção institucional Digamos assim Quando ela era líder Na câmara Acho que ela foi líder Na câmara Durante um tempo Ela disse Bom Agora a gente é governo Tem que se comportar Como governo Não Não servia Porque os filhos Viram nela Alguém que atuava No seu próprio benefício Sempre que essa suspeita Aparece no bolsonarismo O bolsonarismo Queima as pessoas Até a Carla Zambelli Entrou Na lista ali Das pessoas indesejáveis Né A despeito Da sua falta de noção Para um monte de coisa Teve episódio da arma Mas também se fala assim Opa Ela está fazendo um jogo Que é muito pessoal No caso do Pablo Marçal Além disso Desse jogo Muito pessoal Ele tem Os seus seguidores Nas redes sociais Não depende do bolsonarismo Ele tem seus próprios seguidores E ele passou a falar O discurso dos bolsonaristas Ele quer ser um deles Mas os bolsonaros Perceberam E estão certos Nessa percepção Que Alguém como Pablo Marçal Quer usar Ou usar Usar o bolsonarismo Em benefício pessoal Benefício pessoal Que eu digo Não para ganhar dinheiro Porque parece que dinheiro Ele já tem bastante Mas em benefício político Pessoal Né Então O bolsonarismo Percebeu Que eles Na verdade Que eles são O bolsonarismo É mais frágil Do que parece O bolsonarismo Tem esse nome Mas ele depende Menos de Bolsonaro Do que parece Que o bolsonarismo É o que há De ancestral No Brasil Na articulação Dos ódios Dos rancores Da discriminação Do medo Da mudança E o Pablo De algum modo Expõe a farsa Que é Bolsonaro Porque o Pablo Também é uma farsa Qual é o heroísmo De Bolsonaro E esse é que chama Um mito Qual é a história Do mito Vamos contar a história Do mito 27 anos Na câmara Fazendo o que O tempo Que foi no exército Fazendo o que Ele inventou Inclusive que ele Combateu guerrilha Quando ele tinha 12 anos Eu lembro Do superior dele Falando que ele tinha Pensamento ilógico Ambição Desmedida E era uma liderança negativa Isso lá no exército Foi chutado do exército 27 anos na câmara Sem fazer Absolutamente nada E acabou Se elegendo presidente Por circunstâncias várias Em razão de lava jato Etc Não vou entrar agora Nesse mérito Porque senão Demandaria horas Para tratar do assunto E ele se torna Presidente Se vira líder Da extrema direita Engolfa uma parte Da direita Com que biografia É um absurdo Quando você fala assim Ah, Bolsonaro Lula Os opostos Pega a trajetória Do Lula Santo Deus Você pode não gostar De nada Do que ele pensa Mas pega a trajetória Do Lula Ali sim Você tem uma trajetória De desafios Do Bolsonaro É qual? Pablo Marçal 2005 Flagrado pela polícia Cometendo crimes A comprovação De que ele sim Ele também Pirateou Contas Bancárias Ele diz Não Eu só consertava Computadores Ganhava um salário Mínimo por mês 2005 19 anos depois Ele declara 193,5 milhões De patrimônio Significa que ele acumulou Na média Por ano Mais de 10 Acumulou Mais de 10 milhões De patrimônio Numa trajetória Realmente invulgar E quando você vê Ele está ombreando Com o bolsonarismo Na mobilização Da turba reacionária E aí então O bolsonarismo Inicialmente o Bolsonaro Que não chega a ser Ele tem ali Seus dons carismáticos Mas ele não chega a ser Exatamente uma pessoa Muito inteligente Inicialmente ele É ok Isso aqui Tal É mais Mas O Eduardo Que não tem o carisma Do pai Carisma negativo Se bem entende Não vou entrar em detalhes É um pouco mais articulado Percebe que ele Representa um risco O Pablo Marçal Depende do bolsonarismo Para levar adiante O seu pleito E vira um risco Mas não vira um risco Qual a principal diferença Entre Pablo Marçal e Bolsonaro Pablo Marçal é mais treinado Por incrível que pareça Nessas coisas de internet De redes sociais E tem ainda menos limites Que o Bolsonaro Bem ou mal Ele pertenceu a uma corporação Dos militares Bem ou mal Ele está num partido Ele hoje convive com outros Políticos Ele tem articulação com governadores E etc Enfim Darcísio aqui O outro Está na fase Do livre atirador Que não tem Nada A não ser essa massa Que o segue Nas redes E tem a mesma falta De pudor Do Bolsonaro E a despeito Dos absurdos Que diz Ele se expressa Até com mais clareza Do que O Bolsonaro E ele Bolsonaro fazia a pinta Não era pobre Mas fazia a pinta De um homem pobre Não sei o que O Pablo Marçal aprendeu Que a sua vibe é outra É dizer Como eu sou muito talentoso Como eu sou O fortão do bairro Peixoto Eu sou rico mesmo Exibe a sua riqueza Faz questão De exibir sua riqueza Para dizer que de resto Então a política Para ele Não interessa Ele está Querendo mudar o Brasil E tal E se colou O bolsonarismo E o bolsonarismo Está dizendo Sai para lá E aí está dando Esses choques Não é burro Tanto é que O Eduardo Dá essa pancada nele Ele responde como Ô meu irmão Fica tranquilo Até um tom de ironia ali Fica tranquilo Que aqui em São Paulo Veja Repare a resposta Do Marçal Para o Eduardo Fica tranquilo Que aqui em São Paulo Eu cuido De São Paulo eu cuido De São Paulo cuido eu São Paulo São Paulo é meu Tá E você quer ser senador Em São Paulo Eu acho que você vai precisar De mim Então não é Ele não exerce Exatamente A subordinação Que o bolsonarismo Exige nessas coisas Né Ele já Ele quer entrar Nesse jogo Do Bolsonaro Que ainda é o jogo Dominante Na extrema direita Mas ele quer entrar Por cima E aí é claro Que sentiram o cheiro Do arrivismo Digamos Ali entre eles Né Que cara é esse E com uma ficha Que Né O próprio Eduardo Lembrou Então Matéria do Estadão Articuladores Da campanha Do Escobar Do Pablo Marçal Eu já vou falar Do Escobar Porque um é Pablo Outro é Escobar A gente fica Pablo e Escobar A gente A cabeça confunde Articuladores Da campanha Do Pablo Marçal Tarcísio Escobar Júlio César Pereira O gordão Dois Investigados Pela polícia Por Atuar Em favor do PCC Trocando carros Por cocaína Para lavar dinheiro E para Poder vender a droga São investigados Coordenadores Informais Da campanha Do Escobar Tem uma Do Pablo Marçal Tem uma foto Desse Tarcísio De Escobar Com o Pablo Tem uma foto Do Escobar Com o Pablo Insisto Fica parecendo piada Que é do dia 22 de junho Outra matéria Do Estadão Edilson Ricardo Da Silva Ligado Ao novo Cangaço Também Na campanha De Pablo Marçal Aí o Eduardo Ele retuitou A matéria Do Estadão Eles que não gostam De imprensa Mas retuitaram Retuitou A matéria Do Estadão Mas enfim Como segredo De aborrecer Dizer tudo Sim Essa gente Ligada Ao PCC Ao Novo Cangaço Próximo De Pablo Marçal A família Bolsonaro Que era íntima De Adriano Da Nóbrega Que era do escritório Do crime Diz Opa Que é isso Companheiro Assim não dá E aí eu volto A questão Da justiça eleitoral Se a justiça eleitoral Que pode ser mais rápida Do que a justiça comum Que tem poder de polícia também Porque a justiça eleitoral Tem poder de polícia Se essa justiça eleitoral Não atuar Essa campanha Vai ser Caminha para uma Sei lá para onde Para a degeneração As coisas estão aí Na sociedade As instituições existem Para Também conter Esses apetites E essas inclinações criminosas